Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu tô gravando às pressas aqui. Eu quero ver se eu consigo terminar de assistir antes das minhas férias. Eu vou tirar 10 diazinhos de férias, mas deixei bastante vídeo programado pra vocês e talvez A Lenda de Chamarã, o restante dos episódios, seja um desses vídeos que eu vou conseguir deixar. Vamos torcer por isso. Na primeira temporada eu gostei demais da série. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi três grandes atores que eu gosto muito, né? O Burak Deniz, na Netflix na verdade, né? Porque a gente vê alguns atores que a gente vai descobrindo na Netflix, pelo menos pra mim, né? Que entrei nesse mundo turco há quatro anos. E aí, de repente, a gente tinha o Mert Ramazan Demir como o Tiham. A gente tinha o Burak Deniz como o Maran, né? Eu sempre erro os nomes, mas é Maran? Deixa eu só olhar aqui. Acho que é Maran. É Maran e Aluglu. E a gente tinha Serenay Sarikaya, que eu sou apaixonada por todos eles, como o Chachu. E aí, passou um tempo, né? Acho que mais de um ano que a série foi lançada. E eles já tinham ganho um prêmio ano passado. E ficou naquela... Ah, vou lançar o próximo. Tô descabado, gente. Vou lançar o próximo, vou lançar o próximo, vou lançar o próximo. E nada de lançarem. Aí lança, né? E a minha memória, assim, não é das melhores. Na verdade, cada dia é pior. E eu tentei puxar pela memória o que tinha acontecido no último. E realmente, a Chachu, ela tá nesse... Esse vídeo tem spoiler, sabe? Vou comentar sobre o primeiro episódio. Ela tá num momento em que ela tá ali presa, né? Naquele lago, se descobrindo. E vão ter umas portas. E tudo que é assim de fantasia, eu tenho muito cuidado de comentar. Porque tem interpretações ambíguas. E tem interpretações que, às vezes, eu vou ficar um pouco perdida no meio do caminho. Então, o que eu lembro dali era que a Lilith, né? Que é a personagem até daquela atriz que eu tenho pavor, gente. Mas não é nada contra exatamente a atriz, não. É porque ela fez o Intersex. Quem viu sabe que... Bom, enfim. Que ela é a... Cadê o nomezinho dela aqui? É a Sadit Aksoy. Ela é uma atriz que eu acho que tá entregando muito bem no papel. Ela vem como aquela criatura que ficou presa há muito tempo. E que agora retorna, querendo transformar a parte da comunidade ali. Na ilha de cobras. E ela mata sem dó nem piedade. Então, ela vai matar o pai do Maran, né? Que é, acho que o Gu, não é esse o nome dele? É... Não sei... Era Ural? Eu não lembro o nome dele direito, gente. Ele vai matar o pai dele. Ele vai matar o... Ela vai matar o avô também da... Da Chachu. E é uma chacina, gente. Porque eles chegam dentro da casa. Tanto a dela quanto a dele. Estão todos assassinados. E de um jeito que ela bota aquelas presinhas dela. Tipo um vampiro, mas é de cobra. E ela destrói a pessoa. Ela acaba com a pessoa. E aí, a gente tem o T-Han. Que era o personagem do mestre da Ramazan Demir. Nesse primeiro episódio. E ele faz um acordo com ela. E o pai dele chega a comentar. Filhos, isso aí é perigoso. Você tá se metendo em terreno que não é bacana. Só que entra por um ouvido e sai pelo outro. E ele vai ainda se sentir mais poderoso. E, enfim, totalmente cego. Quando o pai dele... Eu acho que o pai dele se matou, né? Porque a gente vê ali o pai dele se jogando. Mas, enfim, eu entendi isso. Mas teve um ataque ali. E o pai dele morre. Então, ele se sente muito sozinho. Ele quer vingança. E ele imagina que, então, dessa maneira. Ele vai conseguir se vingar. Entram outras personagens nessa história. Mas, por exemplo, as irmãs do Maran, elas são assassinadas. O pai é assassinado. Não tem mais ninguém naquela casa. E a Chassu também perde ali. O único vínculo que ela tinha, que era o avô. Ela chega a falar com o amigo dele. Fala, eu não consegui proteger ele e tal. E tem uma cena que é bem emblemática. Que é o momento em que a Chassu fala pro Maran o seguinte. Nós só temos um ao outro. E agora a gente tem que se apoiar. Ele fala, é, mas você tem uma coisa dentro de você. Que uma hora vai aflorar. E eu tenho medo que isso aflore. Então, é porque tem essa lenda toda. Eu até fui pesquisar sobre a lenda de Chammarang, gente. Porque eu não lembrava nada dela. E aí, eu achei o seguinte. Vamos lá, tá? Ainda era uma matéria aqui que eu achei. Sucesso na Netflix. A lenda de Chammarang arrasou no top 10 do streaming. À frente de algum dos maiores hits da plataforma. Chassu, que é a Serenai. Vai à dama pra uma palestra. Tive a oportunidade perfeita de confrontar o avô distante. Que é esse avô que agora tá morto, né? Foi de arrasta. Mas acaba envolvido em uma lenda. Diz a sinopse oficial. O elenco da lenda de Chammarang é formado inteiramente por atores turcos. E liderado por Serenai Sarikaya, Borak Deniz. Mustafa Urlunov, cita aqui o Mert Ramazan Demir. Que é também um grande nome. Ainda mais depois do sucesso de Jali Chapkanan. Revelamos abaixo a lenda de Chammarang inspirada em uma história real. Conheça as inspirações dessa série da Netflix. É uma inspirada em histórias reais? Em eventos reais? Não, não é. A trama de A Lenda de Chammarang definitivamente não é baseada em eventos reais. Ou qualquer aspecto da realidade. Mas A Lenda de Chammarang é uma história completamente fictícia. E não é exatamente uma surpresa. Afinal de contas, a série turca é bastante fantasiosa. Apresentando diversos elementos sobrenaturais em sua trama. Realmente, a mulher cobra ali. Ela vai lá e dá o bote em todo mundo, literalmente. Aqui tem. Como você já pode perceber, a Lenda de Chammarang é inspirada em uma antiga lenda do folclore turco. Na mitologia perso de outras regiões do Oriente Médio, Chammarang é uma criatura folclórica também chamada de rainha das serpentes ou serpente de fogo. Essa criatura lendária é parte do folclore da Turquia, Irã, Iraque, Armênia, Anatólica e Kurdistão. E é descrita como metade mulher e metade serpente. Segundo a lenda, Chammarang tem metade inferior de uma serpente e a metade superior de uma bela mulher. O visual dessa criatura é relativamente parecido com o da Edchidna e de Lamia, na mitologia grega. O folclore afirma também que Chammarang possui grande sabedoria e o poder de curar feridas e garantir imortalidade para quem a captura. A profecia também diz que se um dia Chammarang se revelar para o mundo, vai iniciar uma nova era de paz e harmonia. Essa profecia, inclusive, figura na trama de A Lenda de Chammarang da Netflix. Atualmente, a figura de Chammarang também encontra um importante significado social, principalmente em países do Oriente Médio. Desde 2016, a comunidade LGBTQIA P+, da Turquia e de outros países do Oriente Médio, utiliza o ícone de Chammarang como símbolo de apoio, já que a imagem é utilizada para simbolizar a força das mulheres kurdas, especificamente nas obras das artistas Zerha, Gudogan e Canan, deve ser Senol. A cantora Sevda Alisa, essa que gravou até com o Pablo Vittar, que é aquela... Enfim, pode matar porque eu não sei cantar. Fechou no Brasil em 2022, ele é de origem iraniana, tem uma música chamada Chammarang em seu álbum de estreia. Bom, é isso, sobre a lenda, tá? A Lilith seria essa pessoa que foi aprisionada e que seria a parte ruim. Eu entendo que Chammarang, na verdade, é ela. A gente sempre achou... É, quer dizer, sempre a gente, eu, né, cara pálida, porque eu sempre achei que era o buraco, né, que era da história ali, mas, na verdade, é ela que tem esse elo. Como eu só assisti o primeiro episódio, a gente entende que ela vai fazer elos ali e vai conseguir convencer as pessoas de que voltasse ao que era, mas é como se uma pessoa, uma criatura ruim, tivesse aflorada. Então, a pessoa que vai, que tá dentro da Chachu, que é a parte boa, né, que a Chammarang é uma pessoa que traz cura e tudo, ela vai ter que lutar contra essa pessoa que é o mal. Essa mulher, essa atriz sempre faz papel de ruim, né? Ela ficou com o marido da Nais, que era o Ibrahim Tchelicó e ela, tô traumatizada até hoje, tô sim, pague meu analista. Bom, é isso, gente, esse foi o primeiro episódio. Se vocês quiserem que eu comente os outros, não esquece de deixar o seu like. Se eu não conseguir antes da viagem, eu prometo pra vocês que até quando eu voltar no finalzinho de agosto, a gente segue aí com os comentários, tá? Beijo grande, deixa like nesse vídeo, sem spoilers, hein, pra quem ainda não assistiu, se for colocar spoilers, coloca na caixa de comentário assim, Rafa, spoilers, e aí comenta, tá? Eu não ligo, mas tem muita gente que liga, eu não quero estragar a experiência de ninguém, ninguém me odeia. Beijo, beijo, tchau, tchau.